Bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bom com vocês? Eu sou o Tidysauros e vocês estão assistindo a mais um vídeo do canal Tidysauros Vídeos. Então vamos ver o que tem no mês de agosto de 2022. Vamos nessa! Neste mês de agosto, vamos continuar com o projeto e execução do FETA. FETA significa Vídeos Everyday August. Traduzindo fica Vídeos Todos os Dias no mês de agosto. O que quer dizer que eu vou fazer Vídeos Todos os Dias no mês de agosto. Beleza? Esta é a segunda vez que eu faço esse projeto. Esta é a segunda temporada do projeto FETA. A primeira vez, a primeira temporada que eu fiz esse projeto foi há um ano atrás, em agosto de 2021. Pensando no projeto FETA e melhorar a qualidade e desempenho, o canal sofrerá ajustes nos vídeos, horários e dias em que serão exibidos. A maioria dos vídeos serão lançados às 19 horas e nos dias de domingo serão lançados e exibidos às 12 horas do dia. Bem, pessoal, espero que vocês possam me acompanhar durante este mês. Espero que vocês possam me acompanhar neste projeto FETA. Muito obrigado por tudo. Obrigado por estar me assistindo. Obrigado por me acompanhar. Eu acredito demais a todos vocês. E ficaremos por aqui. Se inscrevam no canal, deixem o seu gostei, ativem as notificações, ativem o sininho, compartilhem este vídeo com seus amigos nas redes sociais, dúvidas, perguntas e sugestões para mim, deixem aqui embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.